Bom dia, pessoal dos cafés! Vou fazer um vídeo hoje mostrando a cafeteira vietnamita que eu comprei na semana passada e já aproveitar pra mostrar o funcionamento dela, vou fazer duas receitas que são tradicionais no vietnam. O café com leite condensado e um café com ovo batido. Essa cafeteira é bem simples, tá? Ela é fácil de encontrar, paguei 15 reais nela, é baratinha, tem aço inox. Ela é composta das seguintes partes, tem esse anel, que ele vai direto na boca do copo ou da caneca que você vai preparar, da xícara. O corpo da cafeteira, ela não tem filta, ela tem esses buraquinhos aqui. Esse suporte que ele vai por cima do pó, ele não compacta, ele só segura o pó pra não voltar. E a tampa pra segurar o calor. Vou fazer a primeira receita aqui. Aqui é o meio tradicional que eles fazem. Eles colocam, até na rua eles fazem dessa forma, eles colocam leite condensado no fundo da caneca. Aí você monta aqui a cafeteira. Dá o anelzinho que segura ela. A cafeteira em si. Aqui dentro eu vou colocar o pó. Eu não tenho uma moagem muito fina. Esse café aqui, ele é um café que fica bem intenso, porque como ele não tem a filtragem, ele não coa o líquido. Vai ficar bastante óleo, bastante pó fino em suspensão. Então, eu tenho aqui umas 15 gramas, que é o equivalente a duas colheres de sopa, mais ou menos, de pó. Eles recomendam não compactar, né? Você coloca só aqui o filtrinho por cima e dá uma nivelada. Só dá uma rodadinha pra nivelar o pó mesmo. E aqui eu já tenho água fervente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho... Não vou fazer a cafeteira completa, porque ela dá muito café. Eu vou fazer só 100 gramas de água aqui, pra 15 de café. Vai ficar bem cortado. Então, você coloca uma pequena quantidade da água, só pra fazer a pré-infusão do pó. Dá aquela encharcadinha no pó, pra liberar mais o sabor. O que acontece? Ela vai começar a gotejar lá embaixo. Então, eu já tenho aqui a pré-infusão. Eu vou colocar o restante da água. Essa água vai descer aos poucos. Ela vai passar pelo filtro e vai começar a gotejar na xícara embaixo. Você põe aqui a tampinha pra manter o calor da água, enquanto isso. E ele já começa a gotejar. Com o processo demorado, ele leva uns 4 ou 5 minutos. Eu vou dar uma pausa e eu já mostro o café pronto. Voltando, a gente já tá terminando de gotejar aqui. Ele goteja bem devagarinho o café mesmo, né? O processo todo leva uns 4 ou 5 minutos. Vocês podem ver que é um café bem encorpado. Aqui a água já desceu toda. Aí você pode usar a tampinha pra colocar aqui. E como ele vai continuar gotejando mais um pouquinho ainda de café, apoia a cafeteira aqui na tampa pra ela não escorrer na mesa. Então, o resultado do café é esse. Deixa eu sentir o aroma dele pra dar um parecer. Ele fica um café muito aromático. Dá uma misturadinha com o leite condensado. Eu acho que, inclusive, como é um café que fica bem intenso, bem carregado de óleo e o sabor deve ficar... Acredito que bem amargo, né? Eles devem servir com o leite condensado justamente pro doce dar essa equilibrada no café, né? Até porque o café vietnamite é um café bem intenso também. Uma torra bem escura. Eu não tenho aqui. Eu utilizei um café um pouquinho mais leve, um café um pouco cítrico pra equilibrar com o leite condensado. Vamos ver o resultado, como é que ficou. Realmente, o café fica bem intenso. Ele tem um amargo bem pronunciado, até pela forma de extração, né? E aquela quantidade de leite condensado que eu coloquei aqui, ele não deixou o café extremamente doce, não ficou enjoativo. Pelo contrário. Ele tá lembrando muito um pingado nosso. Só que, mesmo com essa quantidade de leite condensado, essa quantidade de açúcar, ele ainda sente um amargor bem pronunciado no café. Ele tá bem encorpado mesmo. Eu vou fazer a segunda receita agora do café com ovo e já retorno. Vamos pra segunda receita. Vou usar... Vou estrear esse conjuntinho novo aqui. O pessoal da Ceramic Companhia fez de encomenda pra mim. Vamos estrear ele. Como a xícara tem... A caneca tem uma boca mais larga, eu acho que vai ser interessante pra colocar o creme de ovo. Nessa cafeteira, o método de preparo não muda, né? É basicamente a mesma forma, que você pode mudar, alterar a proporção de pó pra proporção de água que você vai utilizar, né? Então, o preparo é o mesmo. Colocar o pó. Dessa vez não vai o leite condensado, porque vai o creme de ovo e ele é adoçado já, né? Então tá aqui o pó de café. Aqui eu já comecei a preparar o creme de ovo. Eu vou fazer... Tem várias receitas diferentes na internet. Tem umas que usam leite condensado. Outras... Eu vou fazer... A tradicional mesmo é só gema de ovo batida com açúcar. Eu vou fazer uma um pouquinho diferente. Eu vou colocar a gema de ovo, vou colocar um pouco de açúcar e uma gotinha de baunilha. Não vou colocar leite condensado pra bater junto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou deixar o café já extraindo, enquanto isso a gente prepara o creme de ovo. Vê se a água... A água ainda não começou a ferver. Então, eu vou começar a fazer aqui misturinha de ovo. Eu tenho uma gema. É uma gema de bom tamanho. Vou colocar um pouquinho de mel. Foi uma sugestão que eu achei interessante em uma das receitas. Umas gotinhas de baunilha pra dar um aroma. E eu acredito que pra uma gema de ovo, talvez uma colher e meia de açúcar esteja bom. A pessoa vai bater e vai emocionar aqui. Se precisar de mais açúcar, depois eu coloco. Mas vamos ver como é que fica o resultado desse. A água ainda não tá fervendo. Eu vou começar a bater um pouquinho aqui esse ovo, então. Eu vou dar uma pausa, gente, pra adiantar o vídeo. A questão é a seguinte. Esse ovo aqui, ele vai bater bastante até dar uma emoção esbranquiçada. Ele vai ficar bem cremoso. Pelo que eu vi nas receitas, vamos ver se vai dar certo. Ele vai continuar batendo aqui. Enquanto bate, o café também vai levar aí uns quatro minutos na infusão, como na outra receita. Então, como não tem segredo nessa parte, eu vou dar uma pausada e eu já volto pra mostrar o café e o creme de ouro. Cortando, gente. Aqui a gema de ovo batida. Eu acho que ela não vai clarear, não vai engrossar mais do que isso. Até o meu mixer, ela tá tão grossa que até o meu mixer já tá até sofrendo um pouquinho pra bater. Então, eu acho que já deve estar no ponto certo. Esse meio tempo aqui, o café também já terminou de passar. Aqui não sobra mais água nenhuma. Deixa ele descansando. O café pronto. E aí, uma sugestão que eu vi num vídeo também que eu achei interessante, colocar um pouquinho de chocolate em pó. Vamos ver o que que vai dar o resultado. E agora a gente coloca. Olha só como a crema de ovo ficou bem... Esse creme de ovo ficou bem grosso. Tô curiosa pra saber qual que é esse resultado. Ele serve assim com bastante creme de ovo mesmo. Vamos ver como é que ficou essa misturinha aqui agora. Tá bem grosso. Vamos misturar ela de leve. Deixa eu ver o que que deu aqui, gente. Gente, não dá pra descrever. Que maravilha que é isso. É uma delícia. A hora que você toma... O próprio formato da xícara já faz com que você tome bastante do creme de ovo, né? O creme de ovo, ele é bem doce, não tem gosto de ovo. É maravilhoso. Com as gotinhas de baunilha, então, deu uma despertada aqui. E na hora que você tá tomando o creme de ovo, já vem o café que tá no fundo. Que é aquele café bem encorpado, bem intenso. O choque que isso dá na boca, não tem como descrever. É maravilhoso. Ficou muito bom mesmo. Recomendo. Não é uma receita difícil. Tentei fazer em casa. Eu acho que seria interessante, até nem se não tiver a cafeteira vietnamita, faz com um café coado, um café coado bem encorpado, bem intenso. Eu acho que deve dar o mesmo resultado, mas super recomendo. Olha, muito bom, muito gostoso. Vale a pena mesmo. Recomendo pra caramba. Válido como experiência de degustação de café. Muito gostoso. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra caramba.